Beleza, o professor Denner está aqui juntamente com o professor Wollner e toda a equipe do Vale do Concurso. Nós saímos dos estúdios, viemos aqui para o parque trazer para vocês esse bate-papo, essa novidade sobre o TAF aqui. A gente quer mesmo incentivá-los a iniciar a preparação, a ter um direcionamento de como você pode ir se preparando para esse TAF. A gente sabe que a reprovação no TAF é muito grande, na base é de 40% dos candidatos que quando chegam naquela fase são reprovados. Então nós vamos começar uma sequência aqui de testes, começando aqui com a barra fixa. Primeiramente nós vamos mostrar o jeito certo que o professor Wollner vai fazer. Duas formas de pegada, primeiramente duas formas de pegada na barra aqui, que é a pronada e a supinada. Mas antes de iniciar, é importante, cada um sabe da sua limitação, da sua dificuldade, procurar um profissional, um preparador físico, um profissional para te orientar bem. Nós estamos aqui te dando dicas para você ter pelo menos um horizonte. Tem gente que consegue treinar sozinho, mas tem gente que tem as suas limitações, então o ideal é procurar um profissional. Então nós vamos iniciar aqui com a barra fixa, o professor Wollner vai começar primeiramente aqui na parte da barra pronada aqui, que é a pegada na largura dos ombros, beleza? Tem que ser na largura dos ombros, não pode ser muito fechada, nem muito aberta. E as pernas esticadas e faz a puxada. O cotovelo passando, o cotovelo tem que passar da barra, certo? O cotovelo passa da barra, essa aí é a pegada pronada, ok, muito bom. E também temos a pegada supinada, que alguns concursos aí aceitam a pegada supinada, beleza? Então, dependendo do seu TAF, do que vem no seu edital, tem concurso que pede barra pronada e tem concurso que é barra supinada, beleza? Então, fechando, jeito correto de fazer barra fixa masculina. Pegada pronada na largura dos ombros ou pegada supinada na largura dos ombros. Perna esticada, beleza? Não pode dobrar as pernas. Nós vamos mostrar agora o que não pode ser feito, o jeito errado. Então, primeiramente, pegada, né, tanto ela supinada ou pronada, né, não pode ser fechada nem muito aberta. É a largura dos ombros. Então, você tem que treinar desse jeito, porque se chegou lá na hora da prova, você está acostumado a fazer a pegada fechada, o examinador não vai aceitar, não vai contar. Então, você acostumou a fazer daquele jeito ali, você não vai conseguir fazer a puxada se você não fizer a pegada na largura dos ombros. Então, o primeiro erro aí não pode ser, né, nesse formato, a sua puxada, a sua pegada na barra. Segundo erro. Segundo erro. Sobre o pular. Você não pode chegar e pular na barra e já chegar fazendo a barra. Você chegou, pulou, já ganhou uma. Não adianta, não vai contar. O examinador vai ficar ali com você, uma, uma. Não conta, beleza? Então, você tem que ficar atento a isso aí. Terceiro erro. Pegou, subiu, tem que passar o queixo. O queixo tem que passar. Se você chegou, não passou o queixo da barra, não conta. O examinador vai ficar lá, um, um. Então, gente, tem que passar o queixo da barra, certo? Então, sempre treine nisso aí. Esse é o essencial pra você, né, se dar bem aí na barra. Outra situação, né, você pegou, subiu. Ah, conseguiu passar o queixo. Mas na hora de descer, não esticou o braço, tem que esticar o braço. Se não esticar o braço, não vai contar. Beleza? Então, esticou o braço, né, sobe novamente. Quando esticou o braço, subiu, o examinador vai contar. Esticou, subiu de novo, conta. Beleza? Passando o queixo e esticando o braço sempre. Outro erro que não pode acontecer nunca é o gangorrar. Você não pode gangorrar. Chegou lá no meio ali, você começou a gangorrar. E também as pernas, né. As pernas, tem um formato das pernas aí. Algumas aceitam você, né, não pode balançar com certeza e aceita você dobrar. Colocar uma em cima da outra, né. Não precisa estar sempre esticada, mas uma, né, sobre a outra também pode. Mas o que não pode é você balançar, dar aquela pedalada pra tentar subir. Não tem como, isso aí pode. Ou dar aquela dobrinha pra trás e você também consegue aí, né. Isso aí é permitido. Mas o gangorrar pedalando de forma alguma não será contado. Você vai ficar ali. Às vezes muitos aí fazem seis, acham que fez seis barras e não fez nenhuma. Então é treino, barra é muito treino. Tem gente aí que começa a treinar, não consegue fazer nenhuma barra, né. O treino cotidiano aí, barra, todo dia você tem que fazer. No mínimo três, quatro aí você conseguirá pra sua prova. Beleza? Beleza, pessoal. Então, depois de você ter visto aqui o modo certo de fazer o que não pode fazer, agora chegou a hora da gente ver aí umas dicas. Algo que você pode ir treinando aí perto da sua casa, numa praça, onde tiver alguma barra fixa que dá pra você fazer, beleza? Assim você vai conseguir evoluir aos poucos. O primeiro exercício que eu vou passar aqui pra vocês, você pode pegar tanto um elástico aí que tem na sua casa, ou uma corda igual eu trouxe aqui, e aí no caso você vai pendurar aqui. Deixa eu fazer aqui bem facinho. Fazendo aqui uma remada. Você inclinou aqui e sobe. Bem simples, tranquilo. Vale lembrar, gente, que pra fazer barra, você vai envolver muito também, né, os cotovelos, os ombros e a escápula aqui atrás. Então, você tem que tentar utilizar a escápula. Muita gente acha que é só força no bíceps. Não, não mesmo. Então, só de você utilizar a escápula, você já vai conseguir fazer muita coisa, beleza? Outro exercício que você pode fazer, que você pode fazer também e vai te ajudar bastante, é trabalhar a excêntrica aqui na barra fixa. Todo exercício, ele possui aí três fases. A concêntrica, que é você subir. A isométrica, que é você ficar parado. E a excêntrica. Então, você pode, né, usar um apoio aqui, um banco, ou simplesmente uma barra mais baixa como essa. Você vai, né, subir e vai descer devagar. E repetir esse processo, descendo, até você ganhar, né, bem, bastante resistência. Vamos passar pro próximo exercício e último aí, pra te dar uma ajuda, beleza? Pessoal, beleza. Então, uma dica muito boa pra você evoluir, melhorar na barra fixa, é fazer esse exercício aqui, né, arrumar uma superfície como essa, uma barra bem baixinha, né, e aí você vai treinar o movimento da escápula aqui, beleza? Como que deve ser feito aqui? Você vai descer, lembrando que quanto mais deitado você tiver, mais difícil será. Quanto mais em pé, mais fácil será, beleza? Então, você vai deitando aqui e tenta movimentar a escápula, encostando o peito aqui na superfície, beleza? Olha só, bem tranquilo, é só fazer, vai te ajudar bastante, beleza? Muito bem, pessoal, agora vamos dar continuidade. Dessa vez é mostrando como deve ser executado a barra fixa feminina, beleza? Lembrando que não é igual a masculina ali, você vai ficar, né, a barra estática, onde deve-se passar o queixo aqui acima da barra e ficar certos segundos. Vai depender do seu edital, do concurso, que vai trazer ali em média 15 até mesmo 40 segundos para ficar parado ali e não pode descer, beleza? Então, olha só, a professora Angélica, ela vai demonstrar para a gente aqui que como deve ser feito. Pode subir, Angélica. E mantém, mantém o queixo acima da barra até que esteja o tempo, beleza? Então, tranquilo, é isso aí, pessoal. E fazer os treinamentos que a gente passou aí para vocês, beleza? Beleza, pessoal? Então, agora muita atenção, né, você mulher aí. Você tem que ficar atento aos seguintes erros que não podem acontecer. Primeiro, não pode encostar o queixo na barra, beleza? Tem que ficar longe. Então, não encoste o queixo na barra. E outra coisa, você tem que ficar parado. Não pode ficar movimentando ali, descendo ou de qualquer maneira aí, abaixar ali, beleza? Enquanto não der o tempo, tem que ficar bem paradinho mesmo, de forma estática, beleza? Então, pessoal, estamos aqui, né, agora com outro exercício aqui, que é a abdominal. Nós vamos mostrar aqui alguns formatos que são cobrados aí em alguns concursos, né? Dependendo do seu concurso, do seu edital, você fará lá o formato e a quantidade de barra em um determinado tempo, beleza? Então, o professor Fraga aqui vai fazer a primeira demonstração. Mãos nos ombros, né, e as pernas dobradas aqui. Você pode ter um apoio, né, é o ideal e deve ter um apoio aqui. Esse apoio, né, segurando os seus pés. Pode ser feito aí em qualquer formato, segurando, pisando ou sentando. Você vai treinar aí com esse apoio, né? Essa abdominal aqui é a supra completa, beleza? É o exercício aí que ele vem, toca os cotovelos até o joelho aqui e o doce das costas ao solo. Esse movimento aqui ele está fazendo devagar, mas tem que ser bem rápido, né, para você conseguir as repetições, né, no determinado tempo. Então, tem edital que exige aí 15 repetições em 30 segundos ou 30 repetições em 1 minuto. E assim vai, você vai analisar cada ponto do seu edital aí. Mas o formato que você precisa treinar é o formato da abdominal. Então, aí também tem alguns editais aí que pedem o super curto, mas dificilmente o mais exigido aí é o completo, o curto. Aí você chega ali, é mais é para treinamento mesmo, você pegar aí a... Tem gente que não consegue fazer 10 abdominais aí, né, então é para treinamento. Mas esse é o super curto, mas para a sua prova, né, a maioria das provas aí é o super completo, o cotovelo encostando até o joelho, ok? Então agora vamos passar aqui para vocês os erros, né? O que não pode cometer no momento do seu teste? Primeira coisa, cotovelo, não encostar no joelho, encosta o cotovelo na coxa ou não chega a encostar, o examinador não vai contar, beleza? Outro ponto, cotovelos muito levantados, né, ele tem que estar bem firme e rente ao peito, ok? Para você chegar e encostar com facilidade no seu joelho. E o outro ponto é a escápula, não encostar ela completamente no solo. Você chega e só acosta até o meio das costas ali, isso não pode ocorrer, beleza? É um ponto principal. Lembrando sempre que nesse formato você estará com o seu apoio aqui, que vai facilitar o seu movimento. No momento que você for treinando, sempre estando com apoio, aqui pode sentar e colocar o peso que você achar necessário para você não ficar movimentando muito e nem mesmo esticando as suas pernas, ok? Então pessoal, agora nós vamos iniciar aqui abdominal remador, estilo remador, que é cobrado por alguns editais aí, principalmente agora no TAF da PM-MG. O movimento inicia com o aluno, o candidato, deitado aqui, né, e pernas esticadas e braço esticado com o doce da mão encostando ao solo, né? Quando iniciar o movimento, né, você vai esticar o braço e dobrar as pernas até o seu cotovelo passar aqui do joelho. O cotovelo tem que passar do joelho. Veio, voltou, contou 1, beleza? Subiu, voltou de novo, contou 1, beleza? E assim vai. Então esse é o movimento, esticou. Quando você voltar, né, você tem que bater a sua mão, o doce da mão ao solo, beleza? Então nós vamos mostrar para vocês aqui o que não pode ser feito nessa abdominal também. Então pessoal, agora os erros que não podem ocorrer quando você está fazendo essa barra. Lembrando que todos os seus testes são gravados, né, é um possível recurso pode ser feito, né, as imagens podem ser utilizadas para te ajudar, né, ou não, para te beneficiar ou não dentro de uma prova ali. Então, abdominal arremador, esticou. O que não pode ocorrer? O cotovelo não passar do seu joelho. Você não passou, deitou de novo, o examinador não vai contar. Ele não vai te falar qual que é o seu erro, ele só não vai contar a sua abdominal. Beleza. Então o primeiro erro, não passar o cotovelo do joelho. Segundo erro, não encostar o doce na mão ao solo. Tem que encostar, gente. O jeito que você treinar, treina, você batendo a mão, bate a mão ao solo, né, para você pegar aí impulso e pegar velocidade e perfeição no seu movimento para você fazer a sua abdominal com tranquilidade. Então, encostar sempre o doce ao solo. E o outro é utilizar aqui uma gangorra ou os braços para um apoio e conseguir chegar até o joelho. Não adianta, não vai contar. Então isso aqui, mais uma vez, muito treinamento, né, o formato aí dessa abdominal arremador para vocês. O segredo agora, né, o bisu, é treinar. Beleza. O formato certo, o jeito que é exigido na sua prova, né, e nós estaremos juntos aí até a sua aprovação. Beleza. Valeu. Fala, galera. Agora vamos fazer a flexão de braço masculina com dois apoios, né. Então percebam vocês que também varia de acordo com repetições para cada concurso. É exigível do candidato, né, ele fique nessa linha aí horizontal e ele faça a sua flexão aí, né, descendo o peito, peitoral ao chão, né, pode fazer, Vônia. Com dois apoios, né, apoiando tanto a palma da mão quanto as pontas dos pés aí, é a flexão masculina. Ok? E agora vamos fazer a flexão feminina, que no caso é utilizado três apoios, né, a palma das mãos, o joelho e a ponta dos pés. Consiste da mesma forma, né, descer o peitoral aí ao solo. Da mesma forma, o número de repetições vai variar de acordo com cada concurso. Ok. Então, pessoal, agora é a corrida aeróbica, né, consiste do candidato, ele percorrer uma determinada distância em um determinado tempo. E vai variar aí, né, geralmente de 1.600 a 2.400 metros, de acordo com cada concurso. E varia também por gênero, né, sendo que geralmente o feminino é uma distância um pouco menor aí, masculino um pouco maior, né. Por exemplo, polícia militar, 2.400, polícia penal de Minas Gerais, o último foi 1.800. Beleza? Vamos fazer o teste aqui então, né, da partida aqui. O professor Denner vai fazer pra nós aí, né, quando ele quiser, tá liberado. Então, pessoal, basicamente seria essa a corrida aeróbica. Lembrando que geralmente ela é feita numa pista profissional, uma pista de atletismo, onde o candidato, quando ele percorre ali, né, uma volta, o examinador, né, ele fala, né, uma volta, duas voltas, para que o próprio candidato possa saber, né, o tempo de voltas que ele deu ali, o tanto de voltas que ele deu. Beleza? Vamos agora aos principais erros dessa corrida. Pessoal, algumas coisas que não podem ser feitas aqui na corrida aeróbica. O candidato, durante o percurso, ele não pode parar. Ele pode andar livremente, né, ele pode andar até devagar, né, caso ele esteja um pouco cansado, mas ele não pode parar. Ela, né, geralmente é a parada, ela gera a eliminação e geralmente está previsto também isso no edital. Então, galera, só pra gente fechar aqui essa parte da corrida, a gente sabe que isso aqui é um das dificuldades da maioria dos candidatos. O segredo aqui é você treinar mesmo, né, estar preparado fisicamente. Essa é uma preparação aqui que ela é maciça, ela é uma preparação, né, com um lápis temporal muito grande aí, que você precisa ir pro dia da prova, né, sabendo que você vai fazer o seu melhor tempo ali naquele dia. A gente sempre, sempre no dia do TAF é o, você faz o seu melhor tempo, né, que você vai preparando, vai treinando de um determinado formato. Quando chega ali, você dá aquele gás e ainda consegue melhorar seu tempo. Então, treine forte, treine sempre pra mais. Uma dica importante, né, pra você sempre melhorar seu tempo é dar aqueles tiros, né, mais uma vez a gente reforça aí a ajuda de um profissional, né, Se você está aí cuidando aí da sua parte física, né, com um profissional é interessante, principalmente praqueles que têm uma dificuldade com a corrida, uma parte, né, muito tempo parado aí, a gente sabe que a atividade aeróbica, ela é cansativa, ela é puxada, pode trazer alguns riscos aí. Então, é importante você estar acompanhado de um profissional na parte inicial. Se você já tem o costume, é treino, e muito treino mesmo, importantíssimo. Treinar em vários, vários cenários, né, tem gente que gosta de treinar só à noite. Ah, o sol foi embora, eu vou dar a minha corridinha. Bacana, né, serve pra você pegar uma resistência e tudo mais. Mas, você tem que treinar com chuva, treinar com sol, em 99% das suas provas aí, o TAF é aplicado com sol quente no meio-dia, né, você tem que estar preparado pra tudo. Determinadas regiões aí, você tá ali numa pista profissional, por exemplo, a 400 metros, você dá 6 voltas ali na pista daquela ali, com sol rachando de meio-dia, né, com o cafezinho da manhã na barriga aí, não é fácil não. Então, tem que estar preparado pra todos os cenários, né, pra você chegar no dia da sua prova aí e ser aprovado. Como já disse no início nos nossos vídeos aqui, 40% dos candidatos no TAF são reprovados por falta de preparação, beleza? Então, você que está aí se preparando conosco para a sua prova objetiva, já vai mantendo ali a sua corridinha, né, não precisa você estar fazendo 2,400 todo dia. Mantenha a sua preparação cotidiana, treina a barra, treina abdominal, treina lá a sua flexão de braço e para você chegar e não ser surpreendido, beleza? Às vezes, dependendo do teste classificatório aí, uma barra, né, 30 segundos ali na corrida te deixa fora das vagas. Então, você tem que estar preparado para tudo, beleza? Então, esse aqui é um bate-papo, né, um incentivo a mais que o Vale Concurso trouxe pra vocês aqui, toda a nossa equipe, né, trazendo pra vocês mais essa novidade dentro do nosso curso, né, pra incentivá-los mesmo, mostrar a importância de você estar preparando aí cotidianamente para a sua prova, beleza? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, valeu galera! Então, é isso aí pessoal, o Vale Concurso trazendo pra você aí, ó, teste de aptidão física para o concurso público, espero que você tenha gostado, continue, né, no nosso canal, se você ainda não conhece, se inscreva, ative aqui abaixo o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro do nosso canal. Espero que você tenha uma boa preparação física e vamos bora, rumo à aprovação, porque aqui vale a pena, valeu!